Quem está estando nas escadas? Dona Marisa Silbirani O que é que é aqui? Pista de skate Ah, pista de skate? Essa eu vou mostrar É só pista de skate E embaixo é o que? Olha aqui pessoal, esse aqui agora é tudo colorido Olha, você achou maneiro mãe? Agora você achou legal né? Tem bastante luz Olha que maluco Olha só esse aqui pessoal Olha aqui, como se fosse um barco viking Tudo de LED né? Ah, tudo de LED Isso aqui é tipo um barco viking Um pêndulo Gostou filha? Barco viking né? E aqui, você viu a roda gigante? Deixa eu explicar Isso aqui é o que? Essa água Hein? Gostou mãe? O que você achou desse? Gostou? Não sei, é legal Melhor que um andar de cima Hum hum Cada andar é um andar né? Vamos ver a roda gigante aqui? Ah, dá pra ver dos três lados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nesse lado aqui ó Vamos mostrar pra vocês O alto do vermelho e rosa Nossa De novo Dona Maries ali Tá com medo mãe? Não Tá tudo tranquilo? Hein? Olha a Sossu ali Atrás da escada rolante Sossu você não pode ficar andando muito sozinha Senão a gente vai se perder hein? Olha essa escada rolante pessoal Toda de LED Esse andar ela gostou né? É É É É uma versão de LED pessoal Olha aqui ó Tira uma foto aqui assim ó Vem cá pra tirar foto, vem cá Vem cá Vem cá vocês dois aqui Um do lado de cada um Um do meu Pai Pai fica do meu lado Fica do meu lado pai Aeee 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 Cadê a galera? Laine Deixa de estar lá na frente Tudo bem Então vamos lá pessoal Esse foi o vigésimo Vigésimo o que? Que que é isso aí? Luz é arte Vamos dar uma das exposição Vamos lá Deixa que eu leve o carrinho agora Deixa que eu leve o carrinho agora Deixa que eu leve o carrinho agora